Estou aqui seguindo reto em busca de alimento, na verdade não pra mim, mas sim pro meu filhotinho Tá aqui ó, eu sou uma mãe solteira e olha só do meu lado tem dois portasauros seguindo também reto Na verdade a gente tava perseguindo eles Mandar amizade aqui, se bem que eles já sabem que eu sou amigo Eles tinham me mandado agressividade antes, não sei se tão bacana agora Ah, mandou um gritão Calma aí, portinha Cadê? Boa, eu sei que tu tem um filhote, o teu filhote é meio agressivo Ih, peraí, agora que eu ouvi, o filhote dele é uma fêmea? Não interessa pra você palhaço Olha só, é uma fêmea braba ainda Calma, tá vindo meio que pra cima de mim aqui ó Vou passar reto, vem filhote Venha, siga-me O filhote tá gritando desesperado Calma filhotinho, eu espero que eu não vou fazer nada, é só não intimar eles muito Bom, vamos indo reto então, como eu estava falando, estamos aqui em busca de alimento Não para mim, claro, para o filhote, porque eu já tô bem alimentado E também em relação aqui a água, a gente não precisa se preocupar, já que a gente tem um riozinho aqui pequeno Eu vou ficar meio que seguindo o rio mesmo, de repente a gente consegue encontrar alguma coisa Porque é até mais fácil, seguindo o rio, a gente encontrar algo Lá atrás estão os portassauros Vem de boa, não sei qual é o objetivo deles Eu acho que eles vão passar por aqui, provavelmente Dava pra subir né, mas acho que eles vão vir por aqui Devem tá seguindo o rio também Sei lá O filhote correndo aqui, porque ele não consegue acompanhar andando Tadinho dele, vou andar Aí filhote Deu, tão tranquilo O portassauro deu um grito lá Vou dar um grito aqui também Aí ó, vamos assustar tudo A gente tá tentando achar a comida Mas eu dou um grito aqui pra afastar né, tá certo Qualquer coisa, come essa plantinha aqui filhotinho Zoeiro, zoeiro Vamos indo Beleza Eu até vou tomar água aqui ó, porque daqui a pouco eu vou ficar com sede Eu sei que eu não tô com sede, mas né Só pra... só pra garantir Aí ó, pronto O filhotinho tá se alimentando lá Vem pra cá filhote O filhotinho tá se alimentando lá Vou dar um grito pra ele Vem filhotinho, vamos Chega de brincar aí na plantação Vamos seguindo reto Aqui na frente, será que tem algo? Deixa eu ver Não Tem nada Pelo menos eu não tô vendo Mas eu vou seguindo reto aqui O filhotinho tá vindo, tá vindo O bom é que não tem nenhum predador Pelo menos eu tô escutando nada Então dá pra deixar o filhotinho meio que sozinho Brincando de boa Mas claro Não dá pra vacilar Sempre vou ficar de olho aqui Ali na frente eu tô enxergando um drill Deixa eu ver se os porta-sala Tão vindo ali ainda Beleza E olha só Dá pra tentar pegar aquele drillzinho ali Hehehe Drillzinho, drillzinho Vai entrar agora pro cardápio Você vai me matar Nosso filhotinho que também tá se prontificando Vai lá, filhote Pega o drillzinho ali Ah, deixa que eu pego pra ti Vem, drill Ih, saiu correndo Ah, ele tem um ninho, velho Ah, ele tem um ninho Ai, tadinho dele Acho que eu vou deixar Não, filhote Não ataca ele Não dá amizade Não dá amizade Não dá amizade É o drill, coitado E o filhote tá indo, velho O filhote tá nervoso Quer pegar o drill Mate ele O drill tem uma família, filhote Você não viu? Mate ele agora É, eu acho que ele tá com muita fome Lá o drill correndo Não, filhote Vamos procurar outro Vamos deixar esse drill Venha Vamos Vamos seguir reto Manda amizade aqui novamente Pronto E agora a gente segue reto Aí, mandou amizade também Isso aí Vamos deixar Lá atrás é o porta-açólico Dá pra ver daqui Junto com a sua filhotinha E o drill agora voltou Pra sua toquinha E pro seu ninho Vamos deixar ele de boa Vamos atravessar aqui Vem Vem nadar, filhote Nada comigo Isso Vamos lá Eu acho que se a gente seguir A gente pode achar mais coisa Então vamos indo Alguns momentos depois Finalmente depois de um longo tempo Seguindo aqui o rio Já tô até com fome Tô escutando barulho de acro Aqui na frente Vamos lá, filhotinho Eu acho que tu tá sedento Porque provavelmente Já que eu tô com fome aqui O filhote ainda tá desesperadamente com fome Tem que correr pra comer Ó, tô escutando o acro Vai ter que ser acro Olha só Opa Isso aí, filhote Vem pro meio do mato Eu acho que eu vi um Alberto subindo Deve tá fugindo do... Ali, ó Deve tá fugindo do acro Provavelmente Aí, aí Aí, foi, 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 foi Bora, bora, bora Estão correndo Nem viu a gente Ah, vem aqui Ah, vem Ah, se trancou ele na pedrinha, né Ah, vou pegar Aí, mordi Beleza, já era Acabei com ele Aê Dei um grito já de vitória Muito bom Perfeito Vamos se alimentar agora E o filhotinho tá vindo lá atrás Ali tá ele, ó Isso aí, filhote Vem Daqui a pouquinho O nosso filhote já vai ficar Sub Olha o tamanho que ele tá, véi Tá grande Qual o tamanho do pai Da fêmea, na verdade Não sou pai Eu sou, sou, sou uma mulher Quem você pensa que é? Sou o homem da casa Aí, pronto Recomendo E... Já era Eu tô escutando Muito bicho, véi Tem acro Deixa eu ver Tá ali o acro São dois acros Ih, rapaz Tirar o Nossauro Rex também Ah, não O acro tá vindo aqui, véi Come aí, filhote Come que tá Tá tendo companhia aqui Outra vez? Vou ameaçar Sai Nossa, véi Filhotinho se esconde Deixa que eu luto Pela nossa carcaça E os dois acro Será que eles sabem Que tem carcaça aqui? Ah, não Agora deve saber Oh, 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 oh Vem pra cá Vem 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 Aí, filhotinho Não, não, não Nossa, quase que ele pegou o filhote Sai pra lá, filhote Se afasta da carcaça Deixa pra eles Nossa, são dois, véi São dois Tem um aqui perto Vou ir pra cima desse Aí, toma Aí, mordi Ah, deu bobeira Deu bobeira Já era Não Aí, mordi Aí, mordi Ah, já era Quase que ele pegou o filhote, véi Sai Sai que eu já derrotei a tua amada aqui Nossa, o filhote tomou Sai, filhote Fica deitado Vou ameaçar ele Sai Ó, deitou Deitou ali Isso, filhote Fica deitado Não, o filhote tá ferido Eu achei que ele tinha errado Mas não Deixa eu ir pra cima dele ali Ah, vou eliminar Já era Atacou meu filhote Ataque isso aqui agora Fim E tá vindo um espinossauro Sério isso? Sério isso? Espinossauro vindo agora? Outra vez? Beleza Vamos se afastar Caraca, eles vieram pra cima de nós Mesmo com a carcaça do Alberto ali Vocês viram? E ele tentou eliminar o meu filhote Agora pelo menos esse espinossauro aí tem comida Me dá amizade Aí, Espino Pode saborear Cara, consegui salvar o meu filhote E eliminei a ameaça do Acro Ainda por cima Aí, tio Eu sei que eles mandaram um socorro Pelo menos esse Acro aí que deitou Mas a gente tem um tempo ainda pra ir pra cima dele Então como a gente tava dentro do tempo Pude eliminar E outra Ele também tava me atacando com a carcaça do Alberto ali, ó Quase eliminou o meu filhote Mais um motivo pra eu poder atacar ele E agora o Espino ali tá tomando conta da carcaça Tá sentadão bem de boa ali Como quem não quer nada Tá de boa, né? Total, a gente tá cheio de carcaça também Filhotinho Fica de boa, filhote A vida é assim, é Não tem que ficar chorando A cara dele tá todo Parece aqueles lutadores de box, sabe? A cara dele tá toda inchada e machucada O quê? O nosso filhotinho já se recuperou aqui, ó Só ele tá machucado ainda, óbvio Já tá ficando de noite também A carcaça aqui do Acro ainda tá intacta Porque a gente meio que tentou comer a carcaça do Alberto Mas ao invés dessa aqui Eu também já tô de boa aqui, ó 100% Já tomei água ali no riozinho E também já me abasteci aqui com o Acro E a carcaça do Alberto Mais que a carcaça do Alberto, na verdade O Spinosauro ainda tá ali De vez em quando ele se levanta Vai tomar água e volta Mas tá na mesma posição ali, deitadão Bem na manha E o filhotinho que tá cheirando O que que tá cheirando aí, filhote? Tô, tô, tô sujo? Como eu sou bonito Como eu sou forte Sim Ó, vou dar mais uma mordida agora no Acro Vamos lá Aí, perfeito O filhotinho tá aqui seguindo a gente Pode deitar, filhote Fica tranquilo Fica de boa, filhotinho Fica de boa Filhotinho gritando Vou deitar aqui, ó Pra mostrar pra ele que tá tudo safe Aí, manda amizade Ó, deitou agora, beleza Mandar amizade aqui Esperar a noite passar E aí depois a gente desce pro rio Que tem ali embaixo Pro rio não, né Pro lago que tem ali embaixo Porque o rio tá aqui do nosso lado Amanhã com certeza Já amanheceu Eu tô enxergando daqui, ó Um Acro Lá no fundo tem um Carnotauro E tá o Spino nadando ali Bem tranquilo Faceiro Que é o mesmo Spino, na verdade Que tava com a carcaça lá atrás do Acro Só que ele acabou descendo aqui Já passou Ih, tá vindo aqui o Carnotauro, ó Tá vindo correndo Ih, rapaz E o meu filhotinho aqui, ó Já tá subzão Vem pra cá, filhote Vem Vamo indo Vambora Vamo se afastar Eu não quero te arriscar Porque da última vez Tu quase faleceu Pro Acro Então eu não quero ter perdido Já tá grandinho Até, ó Daqui a pouquinho Fica do meu tamanho E olha só Ele puxou ao pai, ó Porque tem uma coloração Eita, que que é isso Ah, o Spinosaur ameaçando E o Carnotauro tá querendo pegar o Acro ali Pelo que eu tô vendo Até ameaçou o Spino Beleza Vamos nos afastar então Eu acho que agora o Spinosaur pegou o território pra ele O Spinosaur que tava vindo de lá de cima Vocês lembram? Acabou descendo Deu de cara ali com a nossa batalha Com a carcaça do Acro E agora Foi Ah, não, velho Olha o Acro me seguindo Na moral Olha o Carnotauro aqui também Eita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sai, 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 sai Toma Já era Eliminei Eita Nossa, o Spino tá lutando ali com Olha o pau quebrando Eita Bom, eu não queria eliminar esse Carnotauro, né Mas tipo Como ele se aproximou do meu filhote Vamos deitar aqui Enquanto tá rolando uma batalha frenética Na nossa frente Deixa eu ameaçar Sai daqui, velho Olha o Spino grudou agora no Acro Já era Vai deitar o Acro Ih, foi pra água Voltou Tomou Eita Uma batalha frenética mesmo Aí, eu acho que vai cair Fica aí, filhotinho Fica escondido Fica de boa Se eles se aproximarem muito Eu me meto no meio Tá, é Vai derrubar Derrubou Eliminou E deu um grito lá Jurassic Park De vitória E é isso aí Aí, ó O que é isso? Caraca, outro Spino Aí, outro Spino Ali, ó Tô vendo E é um Spino macho Os dois são machos E vai ter disputa territorial aqui, ó Ô, louco Vou dar amizade pro Spino E aí Ah, não Pode ficar com a carcaça, Spino Nem queria Pode ficar com ela aí Tamo de boa Tamo subindo aqui, ó Indo embora Bem faceiro, ó Nem quero a carcaça Fica tranquilo E o filhotinho se trancou na pedra Aí, vambora Ó, expulsou a gente, ó Ih, eu acho que aquele Spino Vai tretar com o outro Pô, poderia lutar com o Spinosauro Poderia Realmente, poderia Mas eu não quero Vem pra cá, filhote Pra cá, filhote Vem Vamos se afastar Não quero me aproximar do outro Spino Vamos deixar aquela carcaça pra ele Vem, filhotinho Aí, ele tá vindo Ok Olha o tamanho desse lago E os caras querem tretar do nosso lado ali, né Tá louco Vambora, velho Vamos vazar E o filhotinho lá atrás Vem, filhote Aqui, filhote Vem aqui, senão vai tomar um peteleco na orelha Aqui, ó Mandou um grunhido Não quero saber do grunhido Quero que tu me siga Aqui é a ditadura mesmo Aí, aí Tá vindo Beleza Tranquilo Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Vou seguindo aqui com o meu filhotinho mesmo Bem de boa, tranquilo Ele que já tá grandinho agora Vamos lá, Petrúncio Vambora Petrúncio É isso aí mesmo Valeu a todos e Tchau Fui Tchau 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 Tchau